Temos tudo para dar certo Temos o vento a favor Temos o caminho aberto Vamos ao sabor Temos o sol pela frente Onde quer que a gente vá Então porquê que a gente não se dá? Temos pedras no caminho Toda a gente as tem Deixa estar, não estás sozinho Tens-me a mim também Temos mais que mil defeitos E perfeitos já não há Então porquê que a gente não se dá? Podem vir de frases feitas Cheias de boas intenções Ainda não há receitas Para encontrar dois corações Podem vir de qualquer lado Pesar do que lá vem Eu não te troco por ninguém Eu não te troco por ninguém Temos tudo para dar certo Reunimos condições Caminhamos lado a lado Em diferentes direções Gosto de te ter por perto Gosto de te ter por perto O melhor ainda lá vem Afinal a gente Até se dá bem Afinal a gente Até se dá bem Podem vir de frases feitas Cheias de boas intenções Ainda não há receitas Ainda não há receitas Ainda não há receitas Para encontrar dois corações Podem vir de qualquer lado Apesar do que lá vem Eu não te troco por ninguém Eu não te troco por ninguém Podem vir de frases feitas Cheias de boas intenções Ainda não há receitas Ainda não há receitas Para encontrar dois corações Podem vir de qualquer lado Apesar do que lá vem Eu não te troco por ninguém Podem vir de frases feitas Cheias de boas intenções Ainda não há receitas Para encontrar dois corações Podem vir de qualquer lado Apesar do que lá vem Eu não te troco por ninguém Eu não te troco por ninguém Eu não te troco por ninguém Olha lá Já se passaram alguns anos Bem sequer vinhas nos meus planos Saíste minha sorte grande Eu cá vou usando os louros deste achado Contigo de braço dado Para todo um lado Eu vou até morrer Ser teu Se me quiseres agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos louros Vou agarrado a ti Meu amor Na rota da lutaria Quer coisas com regatinha Saíste minha sorte grande Eu cá vou Eu cá vou A minha sorte abandonado Contigo de braço dado Para todo o lado Eu vou Vou até morrer Ser teu Se me quiseres agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Que nos leve aos dois Vou agarrado a ti E olha lá Por mais que passem os anos Por menos que eu faça planos Sais-me sempre a sorte grande Agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar 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 Vou agarrado a ti Vou sem hesitar E se o chão desabar Olá Papás Parabéns E muito obrigada Por tudo o que nos tem afeitos Muitos parabéns Muitos parabéns Olá Parabéns a Deus Pronto Agora a sério Obrigado por tudo aquilo que nos tem dado E serem os pais que são E muitos parabéns Para estes 25 anos de casados E que venham muitos mais Muitas felicidades Adoro-vos Para estes 25 anos de casados O E E aí